E aí, que tal pescador? Buenas, tudo sereno ou não? Vídeo de dica hoje pra vocês. Né, seu Kennedy, seu Jonathan. Por causa do Kennedy aí me mandou um vídeo no grupo aí mais cedo, eu vou fazer esse vídeo pra vocês. Um sobre varas, ainda mais varas de fibra de carbono, varas tubulares, as varas tops, que seriam mais fáceis da gente quebrar num erro, né? O Kennedy J. nos mandou um vídeo hoje de manhã que eu fiquei... Tava perdo no coração. Vendi aí pra ele uma vara da Lumis, uma Viper. A deles, se não me engano, é 20 libras, esta aqui é 17. Ele mandou um vídeo lá puxando um toro da traíra, a gurizada, filmando ele. E ele atracado lá. Chegou a deitar o corpo atrás, puxando. Ou seja, até aí tudo tranquilo. Tu vai sentir que a tua vara vai dobrar, vai virar um 8, mas tu segue trabalhando, tá agarrado aqui. Aí, no que ele chegou com a traíra, na frente dele, aí começa onde a gente quebra uma vara. Deixa eu pegar ali, eu tenho um pedaço de uma vara pra gurizada, a nossa clientela aí. É bastante o pessoal que tá começando, não tem o conhecimento do material. Acha que uma vara ali, que nem essa, custa 280 reais. Ela é mais forte que esta aqui, que custa 69. Só que é uma vara de fibra de vidro maciça. Ela pesa três vezes mais que essa, eu acho. Só que é uma coisa maciça, é muito forte. Com essa aqui tu até faz umas ninhas, aliás, que nem a gente chama, ela não quebra. Agora, com essas varas de carbono, tubular, que é a vara que vai passar o dia inteiro trabalhando nisso, que não vai cansar. É a vara que vai te dar uma esportividade. Tem pequenos erros que vocês, às vezes, estão começando, não conhecem, que é assim pra te estourar ela, fazer ela virar que é uma flor. Deixa eu pegar o pedaço que eu tenho, dei uma ali pra mostrar o que é uma vara tubular. Deixa eu ver se eu enquadro aqui pra vocês enxergarem, deixa eu largar a vara. Isso aqui é um amigo nosso quebrou a deninheiragem na ponta do carro e a gente inventou o modo, aqui ó, é um canudo, simplesmente um canudo de carbono bem fininho. Só que a gente teve que tirar um pedaço da vara pra tentar remendar ela, fazer deninheiragem com a vara. Faz muito tempo que eu tenho. Deixei aqui guardado pra mostrar, pra gurizada não conhece, ó, a vara é isso aqui. Tu tira, traíra de, é, aquele meio, dois, três, tu tira lá da água, passando por cima da sujeira, às vezes. Se vocês forem no meu vídeo ali, minhas maiores traíras, vocês vão ver. Uma de dois quilos, novecentos e cinquenta. Pesadinho, sem mentira, sem foto, assim. Eu vou ver se agora eu começo a fazer uns blog a gripe especial pra um pessoal que tá, que tá faltando o braço pra esticar o peixe, pra tirar a foto, assim. Vou ver se emendo um cano e fazer outro cano, né? O cara coloca daqui, coloca aí, fica maior o peixe ainda. Pra que mentir a foto, né? Mostra o teu peixinho na frente, não precisa fazer assim. Traíra desse tamanho. Olha ali o que que eu tive que fazer. Eu tava com uma vara vinte libras, uma vara, uma hammer que pesa cento e poucas gramas. Eu tô com uma vara leve ali, ela não vai ser um tanque, não vai ser uma barra de ferro. Vocês podem ver ali, eu briguei, briguei a vara torcida, no que a treira chegou, eu tinha um barranco de oitenta centímetros abaixo. O que que eu tenho que fazer ali? A treira parada, eu tenho que puxar a vara pra trás, levar a mão na linha. Não tem escapatória. Não tem como tirar esse peixe dali, no seco. A vara foi feita pra trabalhar o peixe na água, onde ele vai perder bastante o peso dele. Se eu levantasse ali, podia contar que a vara ia virar uma flor. Porque ela quebra, explode a fibra de carbono. Mão na linha, botei pra fora. Ou vai lá com boga gripe e busca o peixe. Só que ali, o que que nós voltando no Kennedy, o que que ele fez? Que eu achei que na hora a vara ia quebrar. Não quebrou, porque eu vi agora que é boa. Trouxe o peixe, chegou o peixe na frente dele. O cara que tá começando, às vezes, quer tirar o peixe, quer mostrar o troféu. Então, tu acaba não pensando. Primeira coisa que não se faz com vara. Deixa eu tomar distância pra aparecer uma semana com vocês. A linha tá saindo da ponta. Vamos ver que a gente tá agarrando ela na ponta. Tu deixar ela muito em pé. Tu dar um ângulo fechado na linha. O que que vai acontecer? A vara a 45 graus. A linha tá puxando na ponta. Ela vem dobrando e vem distribuindo peso por toda a vara. Agora, no momento que tu fechar o ângulo da linha pra baixo, se for um peixe grande, ele dá aquele coletáceo de irá pro lado e cabecear, essa potência aqui vai ser puxada só pra baixo. Então, a força vai ser feita toda na ponta da vara. Esse passo aí é batata pra quebrar a ponta. Vocês olhem aqui o que que é a ponta da vara. Isso aqui, se eu pegar com os dedos aqui e forçar assim, ela vai quebrar na hora. Com uma trela de 3 quilos na água, não. Então, fechar o ângulo da linha. Tu trazer a vara aqui e o peixe ficar aqui embaixo. E esse peixe der um soco pra baixo e vai ter que quebrar a ponta da vara. Esse ele não fez ali até. Mas, o principal aqui que o pessoal gosta muito de fazer, recolher o peixe até o peixe chegar na ponta da vara. E aí, como é que tu vai lidar o peixe na ponta da vara? Tá um metro e meio longe de ti. Nunca recolhe até o final. Tem que ficar no mínimo essa distância da vara aqui pra te tentar trabalhar. Que o que eu gosto de fazer, trago o peixe aqui, levo a mão na linha, solto a carretilha na mesma hora, larga a vara, bota a vara no meio da perna, você tá no meio da água e tu tá atrapalhando com o peixe na mão. Então, a vara tá totalmente intacta ali e solta. Mas, daí o que que ele fez? Começou a trazer já querendo fechar a mão no fechado. E o primeiro erro já, começar a pegar a vara pra frente. A vara foi feita pra trabalhar aqui, na carretilha, e a mão aqui. E não tem mais que isso. Vai atrapalhar o peixe aqui. Já começa, às vezes o pessoal pegando o peixe grande, começa a levar a mão na frente da vara aqui. Isso aqui já começa a me dar um arrepio. Começou a colocar a mão aqui, todo o peso que o peixe tá puxando vai começar a ficar daqui pra frente. Tu levou a mão, isso aqui da vara tá morto. O peso fica daqui pra frente. E já começou a ficar perigoso aqui. E ali, agora eu tô tentando lembrar do vídeo dele. Puxou, não sei se ele já começou, já levou a mão na frente aqui. Depois, se não me engano, acho que ele agarrou a vara aqui assim. E puxou pra cá. Ali eu já pensei que a vara ia virar uma flor. Pega uma taquara, por exemplo. Lá tá uma linha na ponta. E puxa o teu parceiro. Uma taquara que tiver a ponta fininha. Uma vara, uma cana que usa pra pescar da espera. Tu puxa ele. Vai lá, agarra ela da ponta e puxa. Vê se não vai quebrar na mesma hora. A força vai passar toda pra cá. E quando ele fez isso pra pegar o peixe, eu já esperei a vara quebrando e não quebrou. Ela virou que era um oito e não quebrou. Então, cuidem pessoal. Tentem aprender a não fazer esses erros. Levar a mão na vara. Fazer isso aqui pra tirar um... Mano, aqui é quebrar na seta. Não tem. Tirar o peixe d'água. Levantar o peixe na vara. Eu vejo bastante pessoal fazendo, iniciantes. Só que a maioria tá com uma vara de fibra de vidro que acaba não quebrando. E aí depois o pessoal vem falando, ah, comprei uma vara de 300 reais e fui levantar o peixe quebrou. Sim, ainda bem que tu falou que foi levantar o peixe isso aí. É mau uso. Não é alguma coisa que a garantia vai cobrir. Então, não levem a mão na frente da vara pra puxar o peixe. Fazer isso aqui, vim puxar pra pegar com o boga. Tentem trabalhar na linha. Não se afobem. Vocês vão comprar uma vara de 300 mil reais. Quanto mais caro, mais fino vai ser. Às vezes o blanque dela pra ser mais leve. E vocês vão quebrar. Então, cuide isso. Ângulo e agarrar a vara. Principal. Levantar o peixe. Máximo ali tu tira a cabeça da traíra d'água. Deixa ela mais presa. E sempre com a mão aqui embaixo. Isso aí tu consegue fazer. Puxa. Pode ser agarrando por aqui. Puxa mais pra trás. Vem deitando a traíra pra puxar pro teu lado. Ali. Consegue, sem dar ângulo fechado, virá-la pra trás. Tentem trabalhar assim. Às vezes olhem os vídeos como a gente faz. Que tá mais acostumado. E aqui é uma coisa que já vira automático. Na hora que você quer tirar o teu troféu, eu sei que a gente erra. A gente muitas vezes erra. Faz coisas erradas. Mas ainda bem que a vara acabou não quebrando. Só que se quebrar, a gente sabe que foi erro nosso. Não foi um problema da qualidade da vara. Algum defeito de fago. Acho que dentro das varas era isso aí. Uma dica que eu queria passar pra vocês. Então compartilhem, mandem aí pros amigos. Passem nos grupos de WhatsApp, de Pesca, pro pessoal que não sabe se a dar conta. Pra acabar não gastando dinheiro e quebrando uma vara. O pessoal é nosso cliente que tá começando, tem o desejo de ter um material bom e acaba fazendo uma bobagem dessa. Quebrando. Acho que era isso. Passar das varas ali pra vocês. Como a gente quebra. Colocando isca pesada demais. Acima do peso da vara. Quebra ela. Ah, outra coisa. As varas são feitas de um material. Bater no teto é o campeão de fazer. O pessoal chega na loja aqui, pega a vara, levanta e pum, bate no teto. Eu já quebrei vara fazendo isso. O material desse daqui, IM7. É o carbono dela. Quanto mais alto esse IM, elas começam ali em M6. Quanto mais alto esse IM, tipo esta aqui, Tucuna Pro da Sainte, que é a vara que eu uso pra adorar do debate. IM12. Ele é um carbono, eu não sei explicar direito, não sou técnico, mas pelo meu entendimento ele é um carbono mais fino. Maior qualidade. Ele consegue ter a mesma potência com um material mais fino, mais resistente, com menos grossura. Então o que que acontece? Tu vai pescar de barco. Tu vai ali e larga a tua vara ali no barco. E deixa ela na quina do barco. Aqui assim, ó. Deixa ela deitada na quina do barco. O barco vai vibrando, a vara vai batendo ali. Esse carbono vai trincar. Tu chegou no lugar, vai arremessar a tua isca, carregou, no que tu arremessar ela quebra. E tu, bah, a vara quebrou arremessando, não sei o que. Não, te deu de conta que tu deixou ela batendo na quina. Qualquer pancada, batida, quanto mais alto o IM, mais frágil seria esse blanque. Tu tem que ter cuidado com a vara. Largar no carro, por cima do banco, acabar aí batendo num plástico toda a viagem, batendo em algum canto, tua vara vai quebrar. Hora que se forcejar com um peixe, vai quebrar. Isso foi outra coisa que eu lembrei agora pra passar pra vocês. Então, varas de carbono, varas top, varas levas, varas que tu quer ter, que tu quer usar, tem que ter cuidado. Pra não desperdiçar, quebrar esse material, botar com o dinheiro fora depois. Isso é uma dica pro pessoal que tá começando. O pessoal mais velho já sabe como é que funciona isso aí. Que pesca mais tempo, ou procura um vídeo, uma coisa assim como vocês tão procurando, tão olhando aqui. Vamos acabar sabendo isso aí. Uma coisinha também, os vídeos aqui embaixo, eu acho. Tem um sininho. No celular também deve ser desse lado. Às vezes eu posto vídeo e o YouTube não tá avisando vocês no horário. Então clique naquele sino ali, ativar notificações. Sempre que eu botar um vídeo, qualquer hora vai apitar no teu celular. Vai te avisar ali no teu computador, no YouTube, que tem um vídeo novo. Pra vocês poderem sempre estar atentos quando aparecer alguma dica, alguma coisa. Vão tentando sempre aí passar. O pouquinho que a gente aprende nessas experiências passar pra vocês. Então, gurizada, um abraço pescadores. Vão pescar. Aqui tá frio, mas vamos na lida. Fechou? Um abraço pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.